E aí 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 Manos, aqui é o Nerd E aí E aí Galera, desculpe o canal Mais um vídeo de Ark Mobile Episódio 59 Olha, vamos chegar nos 60 Caramba, já passou Se consegui chegar no Episódio 100, mano Ia ser muito top Então eu deixo seu like Se você gosta dessa série E é nóis, essa série que é a mais querida do canal Se você gosta, deixa o comentário aí que você gosta E tamo junto E bom, nesse episódio aqui Vamos fazer uma coisa muito importante Pra nossa evolução do jogo, ok? E bom, é... É... Vamo lá Eu estou no nível 92 Você pode ver que eu estou no nível 92 Eu fui pro nível 92 com muita dificuldade Que demorou meses pra eu conseguir Porque eu não estava tão dedicado assim também, né? Mas eu fiz mais morra Fiz mais feliz, mais morra aí pra eu conseguir Então eu tinha conseguido Mas agora eu já consegui Indo na caverna do Gedo E pegando o level lá Então... É... Vamo lá Eu vou agora fazer essa missão Aqui, ó Caçada Giganotossauro Essa daqui mesmo E essa missão dá bastante XP E eu quero tentar chegar pelo menos Eu não sei se eu vou conseguir chegar no level... É... 93 93 Mas... Já é um avanço, né? Se eu conseguir Então... Eu vou aqui, ó Vou pegar aqui Deixa eu ver... Pegar aqui no fabricante E fazer um pouco de flecha Mas eu não tenho muita flecha, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho Alguma flechinha aqui Algum... Ah, não esqueci, né? Fibra? Cadê fibra? 400 fibra Tem que farmar fibra depois Comenta aí Se vocês que querem Também um vídeo domando Um... Teresinossauro Que eu nunca domei E... Não sei se vocês gostariam Vou fazer 28 de flecha Acho que já é o suficiente Pra matar Um ali que eu já deixei um pouco miado Um Giganotossauro Que tem aqui perto do vulcão Deixei um pouco ele com Com... Um pouco menos de vida já Ok Enquanto isso... É, tá bom Deixa eu ver se tem coisa aqui Pra eu fazer Bom, galera Eu vou com esse Ketsu aqui, ó Que é um Ketsu bem bom Primeiro eu vou Deixar aqui algumas coisas com ele Aí, galera Achei o Giganotossauro Também aqui E eu vou começar a atirar nele, mano Achei o Giganotossauro Achei o Giganotossauro E eu vou começar a atirar nele, mano Achei o Giganotossauro Achei o Giganotossauro Achei o Giganotossauro Achei o Giganotossauro Se inscreva no canal. 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 E... 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 A CIDADE NO BRASIL